E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo novo, que ele nem foi lançado completo ainda, né? Mas que, enfim, parece ser bem interessante, chamado Imagine Lifetimes, imagine a vida, alguma coisa assim. E daí é como se fosse um jogo da vida, você tem que fazer escolhas, e daí com essas escolhas você vai definir o seu futuro. É bem interessante, e daqui a gente se perguntando por que eu não tô fazendo isso aqui, né? É porque eu tô com minha mão fazendo uma tatuagem nela, e tá com esse plástico aqui feio, tá inchado a minha mão. Por isso que eu tô fazendo isso. Mas enfim, vamos lá, você começa aqui como um bebê então. E daí você tem que escolher as primeiras palavras que você vai falar. Tem mamãe, mamá, Anny, Muti, mamãe, papai, tatá, babá, vati, papi, isso aqui é de pai e de mãe. Eu vou falar, vamos ver, mamá. Acho que criança fala mais assim, né? E tem que clicar aqui nesse cadeado pra avançar, beleza. Se você gostar, deixa o like pra me ajudar, beleza? E quem quiser jogar, eu vou deixar o link na descrição pra você baixar. É pra computador, beleza? Ele é grátis. Escolha o seu brinquedo favorito da sua infância, né? Tem isso aqui que é uma caixinha que você vai rodando, sai música, né? Tem aqui um carrinho e um unicórnio com uma capa, não sei. Cara, eu brincava, eu acho que eu brincava, eu nem lembro muito bem, mas eu brincava bastante de carrinho. Eu jogava muito futebol, vamos dizer assim, né? Brincava mais na rua. Mas assim, essas brincadeiras eram mais carrinho mesmo. E é um carro de brinquedo. E tem uma mulher que fica meio que contando a história. Infelizmente, não tem legenda aqui. Deixa eu ver se é a opção de colocar legenda, não tem. Tem? Bom, na verdade não tem não. Tinha um C aqui em cima e eu achei que fosse ser de caption, né? Que seria legenda e tudo mais. Aquele closed caption. Vamos lá de novo. Então aqui, clica no cadeado. Opa. E vamos escolher de novo o carrinho. Se eu não me engano, depois aparecem opções de outras coisas pra você fazer. Tipo, escolher o seu trabalho, faculdade. Mudar a ordem, tá vendo aqui? Então muda a ordem, eu vou escolher o carrinho de novo. Beleza. Coloca a próxima opção. Ok. Escolha tipo um exercício do jardim de infância, né? Ou pintar, né? Colorir, brincar com esse negócio assim aqui. Ou leitura. Primeiro vamos basear mais no que eu fazia, né? Brincar mais de carrinho, daquelas opções, né? Eu acho que eu brincava mais desse negócio aqui, cara. Eu não era muito de fazer pintura, não. Eu brincava mais com esses brinquedos, tipo Lego, essas coisas assim. De construção mesmo, né? Então constrói. Ó, escolha alguns amigos. São várias opções de amigos que tem aqui. Ah, cara, é lógico que eu vou pegar os dois aqui. Tem como pegar mais de um? Desse brinquedo aqui de carrinho, que é da hora. Deixa eu ver. Nossa, eu consigo pegar dois? Não, por que tem um que eu não consigo clicar? Ah, os que estão, tipo assim, com a roupa mais preta, né? Esse aqui tem cinza, preto. Não dá pra pegar, não. O cinza dá? Cinza dá. Estranho. Tá, vamos escolher. Deixa eu ver esse menino aqui. Vou pegar... Deixa eu ver. Essa menina aqui também. Ih, esses aqui são mais velhos, né, cara? Tá, vamos pegar um amigo mais velho desse aqui também. Não sei. Não entendi muito bem, não. Mas enfim, vamos lançar aqui. Eu não sei por que serve isso aqui, não. Aham, o que, moça? Escolha... Sua... Tipo, seu playground, né? Que é aquela brincadeira mais de parque, de rua e tudo mais. Bom. Tem como... Ai! Ih, será que eu volto ali? Pular corda, né? Brincar aqui de... De gangorra. Andar de bicicleta. Opa, brincava muito de pick-esconde. Hide and seek. Ou esconde-esconde, tanto faz. Vou escolher esse, pessoal. Eu jogava bastante futebol, igual eu falei. Na rua e tudo mais assim. Ou em parquinho, em quadra, perto da minha casa. Mas... Brincar muito de esconde-esconde também, né? De pick-esconde. Uma espinha, né? Apareceu, né? Uma espinha selvagem apareceu. Tem que clicar na pressa pra ver minha espinha. Meu Deus. Que nojo. Ok. Escolha... Seu esporte na escola, né? Bom, vôlei, futebol americano... Corrida, natação... Ou... É beisebol, né? Aqui no Brasil não é muito famoso. Pelo menos assim, o futebol americano tá mais famoso hoje em dia. Mas não era muito famoso. E eu acho que nem tem na escola aqui. Daqui na escola, acho que natação só em clube, né? Vôlei, beleza. Acho que eu escolhi corrida. Track and field? Track and field não é corrida. É corrida? Track and field? Eu achei caminhada. Não sei muito bem. Não sei muito bem o significado de track and field. Mas eu vou escolher natação, então. Já que eu fiz aula de natação, eu nadava bastante no clube aqui perto. Então eu vou escolher ele. Escolha seu ou sua crush. Oxe, é crush? E você não é menina? Não, tá. Deixa eu ver. Isso aqui é professora? Tá, pior que é verdade. Muita gente tem um crush na professora, né? Mas só admiração mesmo, né? Vamos ver essa menina aqui. Chelsea. Oh, Laura. Patrick. O nome dela é Miss Robinson. Lucas, Derek, Vivian, Fred e Maria. Gostei da Chelsea, que é um dos times de futebol também que eu mais gosto. Eu gosto bastante do nome Chelsea. Ok. Escolha uma atividade após, né? A escola, né? Tipo assim, você sai da escola. O que você vai fazer? Comer um biscoito? Mexer no celular? Beber um refrigerante? Não, fumar no cruz, cara. Não fumem nunca na sua vida. Nothing. Não é fazer nada. Jogar videogame, claro, né, cara? Vamos lá. Avançando aqui. Escolha o seu primeiro emprego, né? Tipo, emprego quando você tá... Muita gente trabalha, assim, né? Enquanto estuda, né? Eu fui um dos que já fiz isso. Eu trabalhava enquanto estudava. E tem entregador de jornal, isso? Deve ser. Oh! Ou você pode escolher o videogame. Vamos trabalhar também. Hambúrguer e caixa registrador. Eu já trabalhei em loja, pessoal. Eu trabalhava e estudava. Então eu vou aqui colocar... Cache. Eu não era um caixa, né? Eu era, tipo, vendedor. Mas eu fazia também trabalho no caixa, às vezes. Ou jogava videogame, né? Mas vamos no caixa aqui. Porque acho que cada escolha vai ter um final diferente, creio eu, né? Escolha um colégio, né? Uma faculdade principal aqui. Ah, astronomia. Vamos ver. Química. Nossa, tem muita opção. Cisca e computação. Dança, economia, fashion, filme. Caramba, tem muita opção mesmo. Caraca. Ok, ok. Nossa, é muita coisa. Eu gostava muito de psicologia. Eu não fiz psicologia. Fiz faculdade de letras, pra quem não sabe. Mas eu gostava bastante. Era uma das opções que eu queria. Psicologia. E tem aqui videogame e design também. Mas vamos na psicologia, né? Claro, por que não? E aí? Me formei! Parabéns! O mundo está aos seus pés. É isso? Acabou, deixa eu continuar. Vai trabalhar com isso aqui. E aí? Ah, e agora a gente continua. Tipo assim, tá vendo? Tem várias opções aqui. Isso aqui é o quê? Viagem. Tá disponível. Carreira. Recomendado. E esse aqui também em partner, né? Que aí seria tipo um... Quando você arruma uma namorada, um namorado aí também está disponível. Isso aqui tem que completar carreira. Que é, tipo, ter uma casa, eu acho. Cuidado de casa. Família. Casar. E aposentar, né? Vamos então. Qual que ele recomendou? Carreira. Vamos na carreira então. Recomendado. Dá pra liberar o outro ali também. Vamos ver o que tem na carreira. Opa! Escolha o seu método de procura. Bom, estamos, né? Acho que é isso mesmo, né? Internet. É, estamos aí hoje no século XXI que basicamente tudo a gente procura na internet. Jornal meio que tá dando uma morrida, né? Até jornal basicamente a gente também lê na internet. Então bora na internet. Ok. Hum. Escolha uma carreira. Olha, psicologia. Você é psicologista, psicanalista? Não sei. Bombeiro. Ou personal trainer. Galera, por mais que eu falei que eu queria fazer psicologia, uma das opções, mas eu também gosto muito de educação física. Seria hoje em dia duas opções de faculdade que eu farei. Três, né? Nutrição, educação física ou psicologia. Mas acho que psicologia dá, sei lá. Acho que dá uma diminuída na vontade. Então fica dentro de educação física e psicologia. Vamos mexer com educação física então. Personal trainer. Eu acho que você conseguiu a certa escolha. Ok. Tenho que assinar um contrato. Tá. De salário. Olha só, o salário tá diminuindo, meu Deus do céu. Hã! Como é que eu faço? Pega a caneta. E aí? Como é que escreve? Aí, é só clicar. Nossa, consegui um bom. Três mil por mês. Tá bom. Benefícios bons. Olha só, você tem que clicar na hora que tiver. Você pode ganhar mal ou ganhar bastante. Legal. Tá, work things out. Tá, o chefe. Olá. Nós precisamos... Eu nem consegui ler. Isso aqui é o quê? A máquina, bem-vindo. Ah, é o caixa? O que que tem que fazer aqui, cara? Ah, entendi, pessoal. Entendi o que tem que fazer aqui. A gente tem que conseguir deixar tudo verde aqui, ó. Então vamos lá. Onde é que está o 2? Clica no 2. Ficou verde. Bota, isso aqui tá um verde. Tem que conseguir, ó. Alê, essas barrinhas não tão verde aqui, ó. Então arrasta aqui, ó. Verde. Droga. Verde. Verde aqui, rápido. Clica aqui no... Não. Meu Deus, só rápido. Aí foi. Beleza, mudou. Não, 2. Eu disse 3. Clica no 3. Já deixa esses 2 aqui também. Arrasta pra cá. Tem que ser rápido. Tá vermelho aqui, verde. Aqui, verde. E... Droga, cara. Meu Deus, diminuiu. Rápido, não. Não deixa, não. Opa. Rápido, rápido. Aqui. Caramba, isso aqui é difícil, cara. Rápido. Deixa eu ver aqui que... Boa, foi. O colega é chato, né? Ele tava enchendo o saco. Beleza. Mas foi. Aparece mais um, ó. O chefe difícil aqui. Ok, então lembrando que tem tudo no verde. Já tá tudo no verde aqui. Tá. Apenas espere um pouquinho. Apagarei você em breve. Tá. Tá tudo no verde. Ó. Você tá aqui. Opa. Recebi. Beleza. Isso tem a ver com o personal? Ou eu tô sendo caixa aqui? Eu tô sendo caixa, né? Eu tô estudando, hein? Eu liberei. Tá, né? Vamos tentar... Olha, tá aqui com o dinheiro. Eu posso repetir ela. Vamos tentar fazer então a outra? Já que foi meio confuso. Vamos ver se é a mesma coisa. Mas ali, só pra vocês entenderem, né? Era... Tinha que deixar tudo no verde, né? Colocava o número que ele pedia. Daí você tinha que deixar esse negócio assim no verde. E daí... Enfim, os botões tudo no verde também. Só que aquela barrinha fica mexendo, né? Agora vamos de novo aqui. Não tem opção de novo, mas tem essa aqui de psicólogo, né? E vamos ver se muda aqui. Nossa. O salário... O máximo acho que é 3 mil. Dei sorte aquela hora. Vai! Mais ou menos. Mais ou menos. Os benefícios não são bons. Salário mais ou menos, né? Ok. Vamos ver se o trabalho vai ser diferente, pessoal. Essa é a minha curiosidade. Ué, já... Já recebi? É isso? Tá, né? Não fiz nada. Beleza. Depois a gente vê isso. Ó, liberei aqui... Essa outra opção. Mas vamos nessa primeira aqui. Ah, tá bloqueado a viagem. Tem aqui o de partner. De arrumar uma namorada. E tem de casa, né? Vamos nesse aqui primeiro. Depois a gente vai do lado aqui. E a gente finaliza, beleza? Beleza. Escolha a sua preferência, né? Preferência de homens, mulher... No caso, male, né? Female. Os dois ou outro. Vamos... Mulher. Clica pra direita. Pra aprovar isso aqui, tipo... O aplicativo de relacionamento, né? Ok. Uma. Duas. Zoe. E aí? Pra esquerda... Pra esquerda ele... Ah, pra esquerda ele cancela. Tá. E aí? O que eu tenho que fazer? Ah, Chelsea! Eu falei que o nome que eu gostava. Eu ia dizer diferente um pouquinho, mas enfim. Vamos lá. Vera. Fiona. Não tô entendendo. Tipo, eu não consigo ver direito? Vamos lá. Ah, eu consigo avançar já. Beleza. Então só vamos avançar. Nem tinha visto. Já tinha aparecido a opção ali do cadeado. Escolha uma... Parceira, né? Ou companheira. Essa aqui é a Nina. Ah, uma foi a primeira. Eu gostei da Nina. E o barulhinho dessa aqui tá diferente? Cada um tem um barulho diferente. Vamos com a Nina. Claro, por que não? Vamos avançar? Escolha o seu tipo de encontro. Um jantar romântico à luz de velas? Uma aventura, né? Uma fogueira? Ou intelectual? Vamos, né? Um... Uma aventura aqui, né? Ok. Tem que ver se ela vai aceitar isso. Ah, tá. Agora que eu pergunto. Escolha o seu próximo movimento. Tá. Posso escapar? Enfim. Acho que o primeiro encontro, né, cara? Seria melhor sair, sei lá, pra conversar mesmo normal, né? Enfim. Ela não gostou? Tá, então ela não era a pessoa certa pra mim. Tem outras opções? Uma. Jude. Ela já não quer mais, né? Vamos com a uma, que foi a primeira opção lá. Tá. Vou escolher as mesmas coisas. Uma delas vai ter que aceitar, não é possível. Vamos lá. Olha, pega aqui. Boa sorte. Ih, rapaz. Então não deve ser porque esse aqui é difícil, hein? E esse aqui? Vamos ver. Não tão bem... Meu Deus, só tô tomando fora na minha vida, hein? Então vai ter que ser um negócio romântico, é isso? Vamos lá. Jude. Ok. Vai ter que ser um encontro romântico pra aceitar já um relacionamento, não é isso? Bem jogado, exatamente. Então era por isso. Ah, não. Eu nem escolhi ainda, é verdade. Aqui. Wonderful. Ok. Aê, você apaixonou por mim. Beleza. Próximo. O que tem aqui agora? Ah, tem aqui de ter uma família, de casar. Ou da casa, né? Vamos na casa aqui primeiro, que foi o que liberou antes, né, pessoal? E se vocês quiserem, no próximo vídeo eu faço aqui, jogando Family, Marriage e Retirement, né? Vamos no Housing aqui primeiro. Vamos ver o que tem aqui nas opções de Housing. Escolha o seu tipo de... Cara, eu moro em casa. Morei em casa a minha vida toda. E eu não tenho vontade de morar em apartamento. Então, sei lá. Vamos nessa cozy cottage aqui, né? Se eu tiver que morar em apartamento um dia, eu moro. Ah, beleza. Tá, mude suas coisas, né? Tá, tem que arrastar. E aí? É mudança, cara. Deu certo? Não sei. Escolha um pet. Bom, pra morar em apartamento seria, né, melhor um gato, que é mais tranquilo, ou um cachorro pequeno, que não faça muita bagunça. Eu gosto bastante de cachorro, então eu escolho cachorro. Também gosto de gato, tá? Mas eu prefiro cachorro. Vamos escolher o tipo de televisão. Então, cara, tem que ser uma grandona, hein? Tem que ser uma televisão de cinema. Eu não tenho uma televisão, não. Meu monitor aqui, inclusive, é de 24 polegadas. 24 e meio, não sei. Então, eu vou pegar aqui essa aqui, porque eu nunca tive, né? Na verdade, eu nunca tive. Ia chegar sem um dinheiro, hein? Sei lá, mandou um... É, bem. Ok. Escolha a planta decorativa. Eu figo, né? Folha de dragão de Madagascar. E Croton Plant. Eu nem sei que plantas são essas. Mas eu gosto dessa aqui. Gostei dessa. Você está orgulhosa de mim. Pega... Ah, me mudei. Então era isso. Foi a minha mudança. Entendi. Ok. E daí, sobrou essa aqui agora. De família, mas eu estou com medo de ser muito grande isso aqui, pessoal. Então, por isso que eu quero deixar para o próximo vídeo. Beleza? Então, eu conto com a apoio de vocês aí. Vamos só ver aqui de novo essa opção de carreira. Isso aqui eu posso repetir? Ah, posso. Vamos só ver aqui se eu consigo mudar de trabalho de novo. Se vai ter opção ali, né? Se você procurar no jornal... Aquele dinheirinho ali que apareceu. O que foi aquilo ali? Eu aceitei! Escolha... Um... Algum... Ai, tipo, o que eu fiz? Ah, eu estou cometendo crime. Não, 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 não. Não quero não. Olha isso. Quanto maior. Olha isso, pessoal. Eu quero cancelar isso. Não quero ser um criminoso, não. Vai ser o mais de leve aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o preço do produto no mercado. Cara, que viagem é essa, não? Que absurdo. Você viu seu homem entrando ali, tipo assim, como se tivesse virado um criminoso mesmo. E você tem que fazer coisas muito ruins pra ganhar mais dinheiro. Não, eu quero pegar um trabalho honesto aqui pra finalizar este vídeo. Eu quero mais. Não, 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 não. Rei nada. Sai fora. Tá. Carreira. Olha. Terapeuta nutricional. Mas, cara, vamos finalizar com isso aqui. Que é um desenvolvedor de jogos indie. Em homenagem a este jogo, então. Vamos lá. Eu quero ver se tem aquela opção diferente lá de... Pra trabalhar, porque aqui lá de personal trainer eu não entendi muito bem aquilo lá. Parece um negócio de caixa eletrônico. Parecia que tá mexendo com outra coisa. Nossa, mas a salada é bem baixa, hein? Nossa, mas é muito baixa. Coitados, cara, dessas pessoas que fazem esses tipos de jogos, né? Ali o cara fez meio que até uma zoeira, né? Tipo assim, ganha pouco. Você viu ali a opção, né? É, então... O único que tinha opção era aquele lá. Mas eu não sei se é porque é como se eu estivesse trabalhando antes como caixa eletrônica, né? Por isso que teve aquilo lá. Mas, enfim, pessoal. Então, se você tem que gostar desse vídeo, deixa o like se gostou. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!